Olá pessoal, aqui é o Alistair falando do blog canal em 64 Brasil e estamos aqui para mais um vídeo tutorial. Então é o seguinte, para quem coleciona MT64, tem MT64, sabe que um dos acessões que é interessante ter, importante se ter, é um controle pack. A maioria das pessoas falam memory card, mas o nome correto seria controle pack. Então tem aqui um original, que vocês podem ver, ele é original, apesar do adesivo do Homem-Aranha. E um dos inconvenientes de um memory card desses é que ele tem uma bateria aqui dentro e quando essa bateria acaba, você perde seu save. Então você tem que pegar e trocar a bateria e tudo mais. Então, por causa dessa bateria é muito fácil de você perder o seu save, o seu progresso, certo? Então muitas pessoas sempre querem fazer backups do save que estão aqui. E, claro, hoje eu vou fazer um tutorial de como você pode salvar os seus saves do controle pack no computador, certo? Para isso, será necessário ter um flash card como o Everdrive ou o ED64, é obrigatório, certo? E com esse método, é um método bem simples, corriqueiro. Você conseguirá salvar os seus saves no computador, até mesmo individualmente, certo? Até estou aqui, eu tenho dois, né? Esse daqui é o original e esse daqui é o memory card plus. Para quem conhece, ele tem quatro vezes o tamanho de um original, né? E aqui, né? Eu já tiro os parafusos aqui. Vocês vão poder notar, né? Que ele tem uma bateria aqui. Que é a bateria CR2032, certo? Esse daqui é soldado, infelizmente, e esse daqui não é. Esse aqui, eu gosto dele que é só tirar. Esse aqui está com um pouco mais... E vocês podem ver até como é que ele é. É bem interessante. É um controle pack que vale muito a pena ter, eu diria. Então, com esse método, você conseguirá salvar tudo isso. Então, teremos dois segmentos, né? De um mostrando como fazer o backup usando o ED64 e o outro fazendo com o EverDrive 2.5, que é o que eu tenho. E depois, mostrando como fazer o backup no computador usando o navegador. Você não precisa de mais nada, nem um programa instalado. Você faz isso pelo navegador do computador e você consegue fazer o backup dos saves individualmente. Então, será um vídeo bem útil para alguns colecionadores e jogadores de Nintendo 64. Que com certeza será algo que vai ajudar muita gente a salvar muitas vidas e progressos. Então, até daqui a pouco com os próximos segmentos. Então, estamos aqui no ED64, no Alt64. Então, vamos fazer o backup. Você aperta o Z, vai no menu. Você vai ter a possibilidade de você nomear o seu save, né? Do controle pack. Então, quem fez essa parte foi o Rubens, né? Então, ele vai colocar teste. Certo? Demora só um pouquinho, mas... Veja, ele vai colocar teste. Depois, ele fará o backup, né? E o backup está feito. Então, uma vez feito, né? É possível você depois ir até onde o save está, né? Ele vai fazer isso agora, né? Então, aqui está a pasta, né? Memory Packs. E está aí o último, né? O teste MPK. É possível você até ir nele e você ver o conteúdo dele. E restaurar posteriormente, caso queira. É bem simples até. Até bem útil. Acho até que é bem melhor do que o do Everdrive. Você poder nomear cada um dos seus controle packs. Dos seus backups, né? E muito útil. Bem, estamos aqui no Everdrive 64, né? O 2.5. E vamos fazer o backup do controle pack. É um processo bem simples, né? Como vocês verão. Então, primeiramente, aperta o Z. Então, CPAC Manager. Então, vai salvar o CPAC, essa control number. E ele vai salvar na pasta como está indicado aí. Certo? Então, o processo bem simples. Então, vai na pasta ED64. Na pasta Save. E nela estará todos os saves dos jogos. E o controle pack. Como vocês podem estar observando. E para você fazer a restauração. Você tem que ir na opção File to CPAC. Que eu vou fazer isso agora. File to CPAC. E pronto. Está restaurado o save. Um processo bem simples de ser feito. Bem, estamos aqui no PC, né? De volta. E estamos aqui no site. Lembrando que o site... O link estará aqui na descrição do vídeo, né? Então, como vocês podem ver. Então, é um controle pack manager também. Só que ele funciona no PC. E no caso, como vocês poderão notar. Ele até fala. Funciona na maioria dos navegadores modernos. Chrome, Firefox ou Opera. No caso, eu vou usar aqui o Chrome. Certo? Então, vamos aqui. Ele vai abrir o... O site aqui. E está aqui vazio. Então, tem aqui a pasta aqui. Certo? Vamos mover aqui para cá. E vamos pegar aqui o Joypad One. Que está aqui com a extensão MPK. Só para o MPK fazer isso e pronto. Já era. Então, aqui está o... Coisa. Então, vamos passo a passo mostrar aqui. Primeiramente. Se você for aqui em Info. Ele vai mostrar aqui que jogo que é. Aqui é o NGREXC. Certo? O nome da nota. Tra-la. Os dados. Quanto ele ocupa. Então, ele ocupa 61. Está o norte-americano. Então, temos aqui o do Gauntlet. Temos dois, né? De dois personagens diferentes. Então, ele mostra aqui qual é o jogo. Ele mostra aqui com a região. Produtora. Mostra alguns dados, né? Certo? Esse daqui é o que eu fiz no meu episódio de GameShark. Estará aqui na descrição. Que é do Mario Kart. Ele também reconhece isso, ó. GameShark Action Replay. Temos aqui o Battle Tanks. E temos o Donut Duck. Certo? Como vocês podem ver aqui. Ele também aqui. Vocês vão poder ver aqui, ó. Ele tem 53. Não. 50 livre. De 123 páginas. E que ele tem 6 notas, né? Que aqui estão 6. Mas ele tem ainda 10. Como eu falei em outro vídeo. Com o Control IPEC, ele pode só ter 16 saves diferentes. Mesmo que esses saves não ocupe todo esse espaço aqui, tá? Aqui também tem, é até importante mostrar aqui. Tem duas coisas. Que é esconder esse gráfico, né? Que quem usa desfragmentador de disco do Windows sabe o que é isso, né? Você pode esconder isso. Mostrar. Vamos mostrar ícones. E só mostrar isso daqui que não mostra ícone de jogo. Só alguns ícones qualquer. Então, não precisa mostrar. Tá. Então, o que você pode fazer aqui? Você pode deletar um save, né? Eu vou deletar aqui do Donut. Ou você pode salvar. Então, aqui ele salvou pra uma pasta aqui. Então, vocês podem pegar e salvar também individualmente. Tá. Eu já fiz o do Donut. Você pode ver aqui. Então, eu vou pegar. Eu vou mover pra cá. E reapareceu o do Donut. Só que vocês vão notar uma coisa. Ele tem aqui esse balãozinho. Tá 100%. Ou seja, você pode colocar seu próprio comentário no seu save. No caso desse do Donut. É um save que eu completei o jogo 100%. Então, eu coloquei 100%. Ele mostra aqui. 100%. Bem legal. Como vocês podem ver, pode baixar e pode salvar. Então, você pode salvar separadamente cada um dos jogos. Do saves que você quiser. Esse daqui no caso é do Mario Kart, né? Falei no outro vídeo. Posso salvar aqui também separado. E você pode depois formar. Então, eu posso pegar aqui. Em salvar. E ele vai salvar um novo controller pack. Com o save do Donut. 100%. Ou seja, você com esse programinha. Você pode salvar separadamente cada um dos seus saves. Caso você queira. Ou você pode salvar um conjunto. Então, é bem mais prático do que simplesmente você ter só uma imagem. Você pode salvar separadamente. É muito legal. Isso daqui funciona em navegador. Então, vai funcionar na grande maioria dos PCs. É muito simples de usar. Certo? Eu usei, claro, no Chrome. Mas você pode usar no Firefox também. Ou no Opera. Qualquer navegador que você use. Certo? É bem útil. Sabe? Muitas pessoas estavam querendo saber como salvar separadamente cada um dos seus saves. E aqui está uma forma bem simples. E útil de fazer isso. Então, como sempre. O link desse site está aqui na descrição. Certo? É bem simples. Se você tiver alguma dúvida. É só entrar em contato. Que nós vamos tentar tirar a sua dúvida. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Ah, lembrando também que nós temos um podcast. O link estará aqui na descrição, né? No Google Podcast. Enco ou Spotify. Ou também soltamos o podcast aqui no YouTube também. Mas caso você queira ouvir na sua plataforma preferida. Também na descrição, como sempre, estará aqui a playlist do Análise e Tutoriais. Ou seja, tem outros tutoriais e dicas do canal aqui. Certo? Comentem. Certo? Dúvidas. E até a próxima. Falou!